Música Fala aí pessoal, beleza? Hoje é mais um vídeo de ponto e blanco Mais um vídeo de ponto e blanco aqui no canal Dessa vez que estamos naquele mapa clássico aqui Burning House, que já ganhamos dois aqui Não tirando o pé, não tirando o pé, estou aqui E vamo que vamo, tamo com o 9 de vida já Mapinha clássico Burning House Eu vou tentar fazer aquela série, é Se não for 50 kill, eu quito, mano Seria o que eu tô falando, cara, eu tô viajando, mano Tem um brode aqui em cima, já faleceu Tamo 3x0, tem mais um ali, ó Cadê? Faleceu, peraí, travou o game Tá travando aqui o jogo, os caras vão entrando Vai travando o jogo, normal do ponto e blanco Né, clã? E vamo que vamo naquela série Se não for 50 kill, eu quito Os caras lagou aqui, ó, como o jogo travou Não sei, vamo ver o que foi que aconteceu Peraí, peraí, peraí Travou tudo, clã Travou, lagou aqui, lagou aí Vamo ver se vai voltar Ou se vai ser um DCzinho de básico Voltou, clã? Tá faltando Voltou o game lá Ué O que que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo nesse jogo, mano? Então vamo que vamo, clã? Criou outra sala aqui, outra Burger Hall Pra gente jogar, vamo que vamo aqui Vamo tentar fazer aquela série lá 50 kill Ou então eu quito o clã Já tem cara rushando aqui, ó Tem cara aqui na... Faleceu, ah, mano Faleceu, mano Era meu, clã? Vamo que vamo aqui na sala Vamo esperar, vamo ver se a sala vai encher, clã Tá o Brody passando pra cá, ó Vai correndo já Cai pra... Cai pra nossa base já Cai pra nossa base Meu Deus do céu Peguei Vamo lá, vamo lá Clã, tamo errando muita bala Eu acho que eu tô quase uma semana Sem jogar PB, eu acho que eu tô quase uma semana mesmo Sem jogar PB, então A skin vai tá... A skill vai tá meia ruim A skin, cara A skill vai tá um pouquinho ruim, clã Mas vamo que vamo aqui no game Vamo ver o que dá aqui Só quero que os caras entrem na sala, cara Cheguei na sala ainda Tô errando todos os tiros possíveis aqui Buscar esse cara aqui, ó Vamo buscar esse kill aqui Vamo buscar esse kill aqui Meu Deus do céu Acabou a bala Calma, falecemos, clã Peraí, vamo lá Vamo calmo Vamo relaxar aqui no game Peraí, vamo calmar aqui Vamo respirar Vamo colocar aqui uma dual knife Que agora a gente vai... Que agora a gente vai jogar Agora a gente vai jogar sério, hein, clã Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo pro game Vamo aqui já Mais um aqui, ó Jump shot Olha, moleque Olha o jump shot, mano Olha o bando de jump shot aí Essas balas de airsoft, menina O cara tá de madeirão Tá reclamando pra pecar Mais um aqui Vamo lá Vamo calmar Vamo respirar aqui Tudo é respiração Vamo lá respirar Fatiou, passou Mirou aqui, mirou aqui, ó De novo aqui, brother Faleceu de novo Vamo lá Tamo sete dois Vamo relaxar aqui no game Tô marcando aqui, olha Gente, brother Eita, peraí esse shot, cusão Pegamos ele de novo aqui já Meu brother Mais um link decou Não, cara Mas já me desanima do jogo Isso, cara Decação de me desanima do jogo Ih, faleci Vamo lá, vamo lá Vamo no chão Aqui, bruxo Tão 10 barra 3 já Falta só mais 40 kill Mas com os 40 kill Pra gente fazer os 50 kill A meta é os 50 kill do game Ali, estirar o brother ali Salta aí devagarzinho Pouquinho, pouquinho Vamo correr pra cá Opa, conseguimos fugir pra cá Agora aqui é um ponto bom, ó Cadê os caras? Cadê os caras, mano? O ponto da hora Achei que era o Riff Galante, cara Eu vi o nome do cara Tipo, Galante Eu falei, caralho, é o Riff, mano O cara não me viu aqui ainda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Acalmou Ai, caralho Vamo que bom 14 barra 4, clã Vamo lá Que vai dar bom agora Vai dar bom, hein, clã Foco no game Foco no mamilo Foco no gamezinho aqui, ó Ah, meu Deus, cara Cara, quando dá uma Fica com SPK, cara Dá um disfante no game, mano Dá uma vontade de parar de jogar Pegar um pizza e jogar lá no meio da rua, mano Vamo aqui, ó Faleci, cara A gente sempre leva 3 Antes de falecer Vai dar bom, mano 3 pra 1 Vai dar bom E a mão por aqui, ó Meu Deus O cara O cara atira Nossa Olha isso, cara Vocês viram o helmet do cara voando, cara? O tiro pegou na nuca dele, velho Só pôr o helmet, mano Que sacanagem, isso, velho Pegou na nuca do cara Só pôr o helmet Ah, achei que o cara ia passar Me trollou, cara Achei que ele ia passar correndo pro outro lado Me trollou, isso Agora o salão encheu, hein, clã Agora o bagulho vai ficar louco, hein, mano Agora a partida vai ficar fenétrica aqui Tem esse vídeo também nessa porra Falecida também Matar tudo aqui também Matar na cabeça aqui também Vem devagar, o cara vem correndo muito rápido Não, 21 barra 7 É o game Vamos aqui narrando o game, cara É o modo rápido É o modo rápido, clã Ai, caralho É o prezichote Bolado, clã Aqui vamos, cara Modo fast aqui, ó Modo fast Pegamos aqui, ó Modo fast aqui no game Modo fast aqui no game Vamos lá, time Vamos, têbê Mas dá bom esse game Mas dá bom Depois ali Ah, não acredito Nesse, tô Desenchei Altidão, cara Cara Perdi dois Perdi dois Peixe-shot Muito fácil, mano Na moral, velho Nossa O cara matei o cara Por um ano Vamos por aqui já, ó O cara passou por nossa base ali, mano Ninguém viu O cara passou por nossa base ali Ninguém viu Ai, caralho Tá piscando É o Natal É Natal É Natal ainda Vamos lá Clã 27 killzinhos pra nós Mais um ali Cara, esse cara não cansa Ele sempre vai pra ali E sempre morre ali, cara Mas ele é guerreiro E não cansa, hein Ai, do lado Bora, time Ajuda aí, time Ajuda aí, time Vou chorar O cara mandou um Vou chorar no chat, mano Quase tá uma treta louca Como assim, velho? Como assim, mano? Os caras estão matando Os caras agora, mano Pegamos um E tamo pegando um E tamo morrendo O cara morri pra Vanessinha, cara Vanessinha Porque quem matou Vanessinha Muita porra Tá bem médio Aqui, mano Pegamos um aqui já Tá insana a partida Pera, calma Calma, calma, calma Calma bala Tamo lá Trinta, clã Trinta e um Barra quatorze Mano, comecei aquela Aquela parte Só morrendo Calma Calma, calma Calma, não temos Cante Pegamos mais um aqui Calma Ai Ai, ai Vamos lá, vamos lá Trinta e três, clã Trinta e três, clã Trinta e três, clã Trinta e três, clã Cebolinha Virei o cebolinha Cara, nem Será que a partida Não vai ter Nem um pinxop Ah, não Cara Começando aquela parte Agora é só morrer, mano Isso é foda Quando eu começo Só morrer, velho Aí pode Foda o game Olha aí Esse cara Esse cara Começa Aqui embaixo, mano Cara, os caras Os caras Os caras Os caras Passam pra ir na nossa base Tão fácil Os caras Os caras Passam pra ir na nossa base Tão fácil Ele tá brincando De pique-pique Comigo aqui, ó Como assim, cara? Para de me trollar, bro Ah, mano Minha flato galante Cara, flato galante Onde do riff, né, mano? Vamos por aqui, ó, mano Tá piscando, sai, codão Ah, mano Me ajuda aí Dá um cover aí pro time 33-19 Clã, tamo morrendo pra caralho Mano, tamo errando todos os tiros possíveis Mas é a vida, né, cara? Uma hora você erra Outra hora você acerta Outra hora você erra Outra hora... Será que essa partida vai ter noco de shot? Mano, é você mesmo, cara? Sou eu sim, brother Sou eu sim, cara Sou ente assim Mais tudo mesmo Vai de piscar, arrombado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos aquecer aqui de novo Vamos lá, vamos voltar A entrar as balas Faltando entrar a bala Não, JSN, mano Mais dez, mais onze kills Ah, tá pegando, mano Mais onze kills A gente mate Mais dez kills Agora a gente bate a nossa média A nossa média De dez kills aí De cinquenta kills na partida Mais dez kills A meta é cinquenta kills, né? A meta é cinquenta kills, viu? A DM Tá porra, mano Caralho, cuzão Eita porra, cuzão A gente tem cara Ai, caralho, cuzão Ai, caralho, cuzão JsN, cara, jsN tá me fodendo, cara Vamos lá, clã Vamos lá, time Cuidado, mano Cuidado, mano Ui, 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 cara Cara, eu tô gostando mais de um tiro, mano, que é uma merda mesmo. Nem não fiz um shot aí na partida, não tô gostando de nenhum tiro, nem um jump shot que tá pegando. Pegamos mais um aqui, volta só nove, hein, clã, nove killzinhos, nove killzinhos, hein. Só o oito agora. Volta, volta. Se você começa a errar muito tiro assim, cara, é melhor você correr, mano. Porque você não vai conseguir matar o cara, mano. Olha isso, mano. O cara tá com a alma de natal ainda, cara. Só oito killzinhos, oito killzinhos, clã. Só oito kill, que é oito kill, mano. Que merda, velho. Ó, hein, galante do caralho. Deus, PC shot, porra. Foi uma PC shot agora pra nós, caralho. Só mais seis kill, clã, mais seis kill, clã. PS, mano, aquele PS tem que rolar, cara. Se não tiver PS, a partida não vale. Mais um, clã. Mais um, clã. Mais um. Ai, vamos lá, vamos lá. Quanto é quanto, cara? 46? Como assim, cara? Mais quatro kills, mais quatro kills, tá certo? Mais quatro kills, clã. Mais quatro kills, clã. Mais quatro kills, clã. Mais quatro kills. Senão não vai dar. Mais um. Ai, cadê mais um? Mais um. Mais dois. Ai, mais um. Mais um kill. Tem que ser meu. Mais um. É meu. Acabou, mano. Não, mais um kill. Não. Ah, falta mais dez kill ainda, mano. Achei que faltava mais cinco, só. Vamos lá, vamos lá. Olha isso, mano. O tiro passa na orelha do cara, velho. Na orelha do cara o tiro passa, mano. E não pega, velho. Mano, deveria ser mais bugado hoje. Deveria ser que nem um paladinho, tá ligado? Quanto é que já bateu na nossa meta aí. Bateu na nossa meta, não preciso. O cara afastou, então já estamos aí com 51 kills, barra 28, só. Vamos lá, mano. Deveria ser como paladinho, tá ligado? Dá um tiro na... Passa perto da cabeça e headshot. O paladinho também é bugado mesmo. Meu Deus, cara. Queita porra. Não mata mais ninguém, não, mano. Não confia mais na mata ninguém, cara. Quando eu mato 50, já a minha doença começa a... Começa a gerar uma doença, porque eu não consigo matar mais ninguém. Faz o PPS. Faleci de novo. Eu até esse end, só me mato, se é arrombado. E acabou a partida. O clã finalmente começou a partida doente, cara. Eu acho que eu joguei muito mal, cara. Mas fiz 52 kills, barra 30. Morri pra caralho. O cara morri mais que... Que aqueles caras que... Imortal aí. Morri mais que aquele cara do... Legend of T-Models. Cara, quem assiste a série sabe aí. O vilão lá, que eu esqueci o nome agora. Então é isso. Espero que eu estou curtindo o vídeo. Se você gostou, sabe, cara. Deixa aquele seu like. Fortalece pra caramba. Não deixa aquele seu like no vídeo, cara. Ajuda bastante. É nóis. A loja de cash aí do parceiro tá aí na descrição do vídeo. Pra quem quiser comprar seu cash aí. Ele entrega bem rapidamente aí, cara. A Planet Lans aí. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fala um abraço. Até o próximo vídeo. E fui, caralho. Tchau. Tchau.